Arroz à grega. Ingredientes. 2 xícaras de arroz cozido. 1 cebola pequena. 3 colheres de sopa de azeite. 1 xícara de pimentão vermelho. 1 xícara de pimentão amarelo. 1 xícara de uva passa. 1 xícara de vagem picada. 1 cenoura pequena. 1 quarto xícara de cebolinha pequena. Sal e pimenta a gosto. Modo de preparo. Em uma panela grande, comece refogando a cebola e os pimentões cortados em cubos pequenos junto com 2 colheres de azeite. Em seguida, adicione a cenoura e a vagem e com a panela tampada, deixe cozinhar por alguns minutos até que os legumes estejam macios. Logo após, acerte o sal, retire a panela do fogo e adicione a uva passa. Por último, adicione o arroz e a cebolinha e a colher de azeite restante e misture bem.